Garimpo ilegal no governo Lula, uma aliança sinistra aí entre o Ministério da Saúde e a empresa denunciada pelo Ministério Público Federal que tá surgindo aí como mais um, mais um, eu não sei nem se eu chamo de escândalo, porque ninguém mais se escandaliza com nada, ninguém mais se surpreende com nada, ninguém mais espera nada nesse governo, senão escândalos, senão suspeitas, senão denúncias, né, que tem surgido em todo tipo de ministério, mas é meu papel, né, como deputado de oposição, não só expor todos esses escândalos, mostrar que são escândalos sim, que a gente precisa se escandalizar sim, que a gente precisa se indignar, que a gente precisa se impressionar sim, por mais corriqueiro, por mais mundano, por mais que isso tenha se tornado uma coisa banal pelo volume de escândalos que nós temos, todos eles não deixam de ser escândalo, né, eu me lembro aqui, né, que algum tempo atrás, um bom tempo atrás aliás, o governador de Tóquio renunciou o mandato, todo envergonhado, fez um discurso em rede nacional, né, se humilhando ali, se humilhando não, na verdade mostrando toda a vergonha e a humilhação que ele tinha sentido, porque mandou comprar, né, um quadro pro palácio do governo, que era 50, 60 mil dólares, não era nem um escândalo de corrupção, ele não tinha desviado um centavo sequer, ele simplesmente comprou, mandou comprar um quadro caro pra colocar no palácio do governo, não era pra ele, não era pra casa dele, não colocou dinheiro no bolso, mas só isso já fez com que os cidadãos da província de Tóquio se revoltassem e exigissem que o sujeito renunciasse o cargo, não precisou de polícia, mesmo porque não teve crime, nem ministério público, nem nada. O próprio político, né, vendo o quanto ele era rechaçado pela sociedade, o quanto a sua atitude foi reprovada pela sociedade, renunciou. É isso que a gente precisa mirar, é nisso que a gente precisa sonhar, é pra isso que a gente precisa trabalhar, é isso que a gente precisa ter como meta, e é por isso que eu vou continuar fazendo os vídeos e agindo aqui na Câmara, na Comissão de Fiscalização contra esses escândalos. Não sem antes você se inscrever no canal, você clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like aí pra fortalecer o nosso trabalho, fortalecer o nosso canal. Lembrando que nós estamos aí com as matrículas abertas pra Escola Superior de Líderes, você que quiser se matricular, ter uma formação completa, não só de direito, história, filosofia, tudo aquilo que a antiga Academia MBL, nova Academia Valete proporciona, inclusive com aulas minhas de processo legislativo e de debate também, analisando um debate muito interessante que nós tivemos, que foi os primeiros debates presidenciais que nós tivemos aí desde a Nova República, desde a redemocratização, a gente analisa ponto a ponto aí nesse curso. Vamos deixar claro que são duas coisas diferentes, mas uma integra a outra. Hoje a Academia Valete serve pra qualquer um que queira ter uma boa formação política, uma formação básica em filosofia, direito, história, pra ser um sujeito de fato qualificado pra debater política e políticas públicas e dentro de, aliás, fazendo parte da Escola Superior de Líderes, essa Academia Valete está dentro do pacote da Escola Superior de Líderes, que é algo maior, é algo pra quem não só quer ter o conhecimento, mas quer disputar a eleição, quer ter um mandato eletivo e ter uma equipe orientando ele de qual é o caminho das pedras, né, pra se conseguir esse mandato e tá, ser um sujeito, né, um mandatário do Movimento Brasil Livre. Sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo e peço a sua ajuda, peço o seu apoio pra defender e pra espalhar as melhores propostas pra cidade e vou pedir pra você se cadastrar no Projeto Muda São Paulo, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Então, vamos falar sobre o escândalo de garimpo ilegal, de empresa denunciada por garimpo ilegal que conseguiu milhões e milhões de reais no contrato com o Ministério da Saúde, que tem sido um dos principais focos dos escândalos envolvendo muito dinheiro em contratos suspeitos, em repasses suspeitos por parte do Ministério da Saúde. Várias dessas suspeitas nós já encaminhamos ao Tribunal de Contas da União, já fizemos representações, já levamos pra Comissão de Fiscalização na Câmara dos Deputados, já apresentamos convocações de ministro e não vai ser diferente com essa. Vamos lá, essa é uma reportagem do Estadão, do jornalista Tássio Lohan, que, aliás, vem fazendo um excelente trabalho de fiscalização em relação ao dinheiro público que está sendo gasto aí pelo governo federal, pelo governo Lula, mas uma matéria em que, vamos lembrar, a mesma equipe, o Shouders, a Andresa Mataz, o Tássio Lohan, foi o pessoal que lá atrás revelou o escândalo da Dama do Tráfico e todos eles perseguidos pelo PT e pelo governo Lula. Então, vocês sabem aqui, eu não poupo a imprensa de críticas quando é parcial, quando é militante, quando faz essa militância travestida de jornalismo, mas, ao mesmo tempo, quem tem coragem de fazer um jornalismo investigativo e demonstrar e revelar escândalos que incomodam os poderosos, a gente também precisa valorizar o trabalho. Vamos lá. Sob a gestão de início e atividade, o Ministério da Saúde firmou dois contratos em 2023, no valor total de R$ 14.400.000,00, com uma empresa de táxi aéreo que responde na justiça por garimpo de ouro ilegal em uma reserva biológica na Amazônia. A Piquiatuba Táxi Aéreo tem sede em Santarém, no Pará, e é acusada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal de usar aeronaves para auxiliar um garimpo dentro da reserva biológica Maicuru, no norte do Pará, e próximo a indígenas isolados. O fundador do garimpo é pai dos sócios da Piquiatuba e construiu o grupo empresarial da família a partir da extração ilegal de ouro, ou seja, foi uma empresa, segundo o Ministério Público Federal, que foi formada, que foi fundada por um sujeito que usou o dinheiro do garimpo ilegal para fazer essa grande empresa de táxi aéreo. Suspeito, Otário. A denúncia foi aceita pela Justiça Federal, ou seja, o juiz federal considerou que todos os critérios de admissibilidade, que havia materialidade, que havia indícios de autoria suficientes para que a empresa e seus sócios se tornassem réus nessa ação penal. A denúncia foi aceita pela Justiça Federal e a empresa responde ao processo em primeira instância. Os acordos feitos pelo Ministério da Saúde, está apontando aqui a reportagem, vão na contramão do discurso do Lula, da política ambiental que o Lula adora discursar, adora falar para a imprensa, adora falar para o mundo, mas que não é o que a gente tem observado aqui. O Lula tem falado que não, está com compromisso de desmatamento zero na Amazônia, está com compromisso de combater o avanço dos incêndios, o avanço das queimadas, enquanto isso a gente está batendo recorde de incêndios há algum tempo na Amazônia e há um silêncio sepulcral e muito eloquente por parte da nossa imprensa que não fala um A em relação a esses incêndios que estão acontecendo e que antes era um motivo de escândalo internacional. Vinha ator dos Estados Unidos, ativista da Europa, presidentes de países europeus, os primeiros ministros de países europeus se escandalizavam e denunciavam o Brasil como um país que está destruindo as suas florestas, está acabando com a sua biodiversidade, que está nesse erro científico dessa afirmação, está acabando com os pulmões do mundo, que seria a Amazônia assim. E dessa vez, quando a gente bate recorde de incêndio, quando logo nos primeiros meses da gestão de Marina Silva o desmatamento aumenta, ela vem com a desculpa esfarrapada de que é bolsonarista madeireiro que quer prejudicar os números do governo Lula. Mais uma vez, como se o sujeito fosse queimar dinheiro, como se ele fosse, de repente, olha, não tem nenhuma demanda por madeira ilegal, mas eu vou desmatar ilegalmente aqui, vou correr o risco de ser preso porque eu quero prejudicar o governo Lula porque sou um madeireiro legal bolsonarista. É assim, é uma desculpa tão tosca, tão esfarrapada, que me envergonha ter uma ministra de Estado que tem a coragem de falar isso para a imprensa, e a imprensa ainda engolir essa resposta. A gente não está vendo o mesmo escândalo. O famoso cadê a Greta, cadê o Mark Ruffalo? Onde você está? Cadê todo mundo que estava... Leonardo DiCaprio? Todo mundo que estava denunciando o que estava acontecendo na Amazônia, e agora, com números piores nos incêndios, a gente não vê um pil. Em relação aos povos em Anomami também, né? A cobertura da Globo em relação aos povos em Anomami, aquelas imagens que chocaram a todos nós, de fato, numa situação desumana, de fato, numa situação de extrema pobreza que esses povos vivem. O governo Lula, isso piorou, o número de mortes aumentou, e a gente não vê a mesma cobertura, a gente não vê a mesma urgência, a gente não vê, né, as mesmas denúncias... Respira baixo, tá maluco. ...sendo feitas agora, e em relação ao garimpo ilegal, vem o Ministério da Saúde e diz que, apesar da denúncia, né, que está correndo contra essa empresa e de todos os elementos, todos os indícios, todas as provas que já foram coletadas contra essa empresa, contra os seus sócios, contra o fundador da empresa, 44 quilos de ouro ilegal que foram apreendidos, aí, salvo engano, na casa do falecido fundador dessa empresa, e o governo Lula mantém o contrato com ela e ninguém fala nada. Não tem uma grande repercussão, né, na televisão, no rádio, os grandes veículos internacionais. E aí, a reportagem ressalta uma coisa importante, a relação dessa empresa com a gestão pública não é de agora, não é do terceiro mandato do governo Lula, começa lá na gestão Dilma, em 2014, foi o primeiro contrato, finalzinho do primeiro mandato do governo Dilma, primeiro contrato, e desde então, aquela empresa já levou a bolada de 181 milhões de reais do governo federal, segundo dados do próprio portal de transferência do governo. Desse total, 24 milhões e 900 mil reais foram repassados pela gestão atual do Lula. E, além desses dois novos contratos, o Ministério de Inícia e Trindade renovou outros dois com a empresa denunciada. E a região, inclusive, abrange o garimpo ilegal, de onde a companhia extraiu ouro de forma criminosa, segundo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Ou seja, no próprio território em que a empresa é acusada de fazer o garimpo ilegal, o Ministério da Saúde vai lá e renova o contrato, estabelece novos contratos, justamente na área em que a empresa já é acusada, justamente onde já há denúncia, onde já há indício, onde já há provas coletadas pela Polícia Federal e pelo MPF. Então, nós vamos, mais uma vez, trazer esse caso aqui à Câmara dos Deputados, comissão de fiscalização, exigir explicações. Me vem à cabeça já um dos resultados das fiscalizações que a gente tem feito, encaminhamos para o Tribunal de Contas da União um número muito suspeito de viagens, um número exagerado de gasto com viagens do Ministério da Igualdade Racial, que a ministra Aniele Franco estava viajando o mundo, curtindo aí, postando no Instagram, indo assistir jogo de futebol em Jatinho da FAB, levando a sua assessora racista. A gente falou, ó, está meio esquisito esse valor dessas viagens aqui, a proporção desse orçamento, que é mais da metade do orçamento discricionário do Ministério, sendo gasto com viagens, sendo gasto com diárias. Enviamos isso para o Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas da União confirmou a nossa denúncia. Diz que sim, os gastos são excessivos, que as passagens estão sendo compradas em cima da hora, que a gente está jogando dinheiro público no lixo, e exigiu que essas medidas e explicações sejam dadas pelo Ministério da Igualdade Racial. Então, o nosso trabalho continua fazendo efeito. Vamos lembrar, aproveita também no ano passado, a auditoria do cartão corporativo do Lula. Como se trata de um processo mais longo, mais complexo, com valores altíssimos, a previsão é que termine aí no segundo semestre desse ano essa auditoria, e eu vou trazer aqui também para vocês, em mãos, todas as irregularidades, todas as ilegalidades, todos os indícios de crime que nós encontrarmos na auditoria do cartão corporativo do Lula, e vamos continuar esse nosso trabalho de fiscalização. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL, vai poder fazer parte dessa luta.